Informativo Mundial das Missões O culto na árvore A congregação da cidade de Ingwavuma, no nordeste da África do Sul, está crescendo e se reúne no Salão da Comunidade. Esse salão serve ainda para reuniões de muitos outros grupos da região. Um dia da semana, por exemplo, as mulheres se reúnem para fazer tricô e conversar. À noite, a Câmara Municipal discute assuntos importantes da comunidade. E na manhã de sábado, os Adventistas preparam o Centro Comunitário para o culto, organizando as cadeiras e ajeitando a mesa na frente para a plataforma. Em seguida, os membros vão chegando, cantando louvores a Jesus e chamando os atrasados a se apressarem para aguardar o sábado. Enquanto isso, as crianças se reúnem embaixo da árvore, a poucos metros de distância. A velha árvore fica na esquina de uma propriedade perto da rodovia. Sua casca foi arrancada por anos de sol, chuva e mãos curiosas. A base da árvore está gasta pelas inúmeras pisadas e as raízes são usadas como assentos para as crianças alegres e adultos cansados. Mas o coração da árvore é forte e seus ramos fornecem sombra refrescante para aqueles que se assentam embaixo dela. Ali as crianças cantam músicas para Jesus e ouvem a professora contar histórias da Bíblia. A árvore é a sala da escola sabatina. Entretanto, quando chove, as crianças não têm onde ficar, por isso, se abrigam no salão da comunidade e participam do culto com os adultos. Ou seja, é mais do que necessário construir um templo naquela localidade. Deus já providenciou o terreno e os membros estão comprando tijolos para começar a construção da igreja, com uma sala especial para essas crianças. Sozinhos, eles levariam alguns anos para terminá-la. No entanto, na semana que vem, adventistas de todo o mundo enviarão ofertas do 13º sábado com essa finalidade. Enquanto planejamos nossa oferta especial para o próximo sábado, vamos orar para que nossa generosidade ajude os irmãos dessa pequena cidade na África a levar muitas outras pessoas para Jesus. Sejamos liberais!